Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao CIS Guanabara. O meu nome é Neite, como diz o outro, eu sou a pessoa física, Neite, e a pessoa jurídica é secretária, mas nas horas vagas eu sou culinarista, porque adoro, cozinho desde os sete anos e tenho o maior prazer de ensinar tudo aquilo que eu aprendi na minha infância, adolescência e sempre pesquisando. E hoje eu vou dar uma aulinha simples para vocês, é do Cuscuz Paulista. Esse Cuscuz tem uma história, porque toda comida que a gente come tem uma história, um nome. Por que será que tem esse nome, Cuscuz Paulista? Então, entre os séculos XVII e XVIII, os tropeiros que partiam da capital em direção ao interior do estado, eles levavam dentro de uma sacola, um imbornal, não sei, era uma coisa de pôr no ombro e eles carregavam. Lá eles colocavam os alimentos, farinhas, miúdo, tudo para eles comerem quando chegassem lá no local, porque eles viajavam muito, né? A cavalo, eles não tinham outro transporte. E quando chegava lá, o Cuscuz, a farinha absorvia todo aquele líquido. E aquele líquido, então, ficava tudo misturado. Então, eles começaram a chamar de Cuscuz. Aí, em pouco tempo, o prato ganhou fama, né? E o nosso Marechal de Odoro, em 1889, ele levou para Marrocos esse prato. Porque lá eles modificaram o prato e surgiu com os Cuscuz marroquinos. Vocês vão receber a receitinha, juntamente com a receita, né? E aí, pegou fama. Aí, tudo que era nosso, começou a ir para os Estados Unidos, para outros lugares, para Michigan, para testarem as nossas comidas. Tanto que a sardinha é um prato que foi levado daqui para lá também, né? E foi usado muito na Segunda Guerra Mundial. Então, eu vou ensinar para vocês, acho que tem muitos aqui que já sabem cozinhar, mas eu vou dar a dica para vocês. Então, assim, eu vou medir, porque vocês estão aqui, mas, na verdade, a gente não mede muito. Então, eu vou pôr, eu vou misturar óleo com azeite. Aí, por que eu misturo óleo com azeite? Porque eu acho que só o azeite, às vezes, queima, sabe? Então, eu dou um toque, assim, misturando os dois. Eu uso um óleo e um azeite. Então, você liga o fogo aqui, Tati. Aí, a gente refoga primeiro o alho. Por que o alho? Porque o alho, ele dá um sabor delicioso no nosso prato. E o alho sendo refogado primeiro, do que a cebola, porque a cebola vai juntar água. Então, eu quero que o alho esteja primeiro frito para poder não ficar só com água, a cebola com água. Então, eu já dei outras culinárias aqui. Nós tivemos bastante, o ano retrasado. Alunos da Unicamp, que saíram da casa dos pais e que não sabiam como se virar. Eles vieram morar para cá, numa república, chegaram aqui e falaram assim, Ai, e agora? Porque não é só a gente fazer a comida, morar sozinho. A gente tem que morar sozinho e ser independente. Para ser independente, a gente precisa fazer algumas coisas. Então, eles vieram fazer as coisas, eles saíram daqui muito gratificados, porque aprenderam bastante e puderam se virar. Tá bom? Então, eu vou deixar esse alho dourar, se mexe, para mim, para... E assim, o que eu gostaria de dizer para vocês, que hoje em dia, a gente está procurando uma comida mais saudável. O que é mais saudável? Mais saudável é comer de tudo, um pouco. Mas o que é esse tudo? Eu, por exemplo, tenho tomado certos cuidados, tirei o glúten da minha alimentação, tirei o açúcar, por quê? Senão a gente come, 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 e não come coisas que são importantes para o nosso organismo. Então, toda vez que a gente for se alimentar, a pergunta, eu gosto disso, mas o que isso me traz de nutrientes para o meu organismo? Procurar saber a fonte, saber ler um pouco os rótulos, o que tem dentro dos alimentos, para a gente não ser... ficar só comendo comida tóxica, né? Então, vamos prestar atenção, uma moçadinha aqui, né? Vocês estão no começo de vida, é muito importante para todas vocês, que vocês aprendam um pouquinho. Se não for fazer, melhor. Tiver empregada para fazer, alguém para ajudar, tudo bem. Mas tem que saber mandar, né? Isso é importante na vida da gente. Nós todos temos um porquê na vida. Por que nós estamos aqui? Eu sempre fiz assim, a minha filha não gosta de cozinhar, ela não chega na cozinha, mas eu ensinei o básico para ela, né? Então, cada um aqui vai determinar para a sua vida o que é melhor, né? Então, vamos voltar ao costume. Agora aqui, já colocamos o alho, a cebola, né? E vamos dar uma refogada. O que é refogar? Vamos afogar a cebola? A cebola não é deixar ela ficar um pouquinho transparente, porque a cebola, ela solta um sabor gostoso, quando ela, se ela ficar mal frita, ela não é gostosa, mas se ela ficar transparente, é uma delícia. Então, toda comida quase vai cebola e vai ar. Vocês vão perguntar por quê? Porque realmente elas têm uma liga muito boa na culinária. E o alho é imprescindível e a cebola também. Agora, como esse daqui é mais durinho, eu vou colocar o pimentão. Vocês coloquem, deixam ele refogar mais um pouquinho, porque daqui a pouco eu vou dar caldo para ele, para ela dar uma cozidinha, para ficar saborosa. E a questão do sal? O sal é uma questão delicada na alimentação, porque ele tem o sódio que existe no sal e tem muito líquido. Então, os médicos dizem que se usar muito sal, vai ter pressão alta, diabetes, uma série de doenças. Então, é melhor pormer no sal. E eu ponho pouco, certo? Porque eu vou usar um tabletinho daqui, que lá também contém sal. Então, como eu não gosto de comida salgada, então eu ponho pouco sal. Depois a gente experimenta. Se não tiver bom, a gente coloca mais. Certo? Vamos dar uma dissolvida aqui com a água, para não ficar muito duro lá no meio e não dissolver, certo? Agora. Esse caldo aqui que eu estou colocando é sem gordura, tá? É para evitar, também já tinha um pouco de azeite, um pouquinho de óleo. Então, eu coloquei o caldo desengordurado. Agora eu vou colocar o molho de tomate. Certo? Tem pessoas que preferem fazer com o tomate. Não impede, entendeu? Não tem problema. É até mais gostoso. Mas aqui, por causa do nosso armazenamento, tinha muita coisa e nós não podíamos ficar comprando muita... Então, eu prefiro fazer assim. Então, agora eu incorporo o molho aqui. Deixa eu ainda dar uma fervidinha. Vou colocar a pimenta vermelhinha. Olha, gente, muita calma nessa hora de pôr pimenta. Por quê? Porque a pimenta nem todo mundo gosta. Mas é bom para dar um cheiro, para dar um saborzinho. E tem gente que gosta demais, né? Então, a gente coloca o vidrinho à parte. Quem quiser colocar, coloca, tá? Então, assim. Muito cuidado, senão a gente estraga a comida, né? As pessoas que são da nossa terra, sabe que é assim mesmo, né? Gente, para não estragar, a gente... Então, aqui agora... Está dando uma ferventada. Eu vou acrescentar a sardinha. A sardinha por quê? Porque a sardinha é muito importante para o nosso organismo, gente. Quem chega na terceira idade sabe do que eu estou falando. É... Precisa comer, porque tem muito caos. E a gente precisa se alimentar, inclusive da natural, né? Essa porque também... Eu estou contando a história, vocês chegaram um pouquinho depois, do pessoal que levava tudo nas sacolas para viajar os trofeiros. Aí vai a historinha, lá na receita, para vocês. Fiquem tranquilos. Oi? Sim, é sardinha em lata. É, em lata, bem. Você tira toda a espinha, sabe? Você abre ela, escorre o óleo, a gente expressa o óleo. Senão fica muito engordurado, né? E a gente já tem óleo suficiente aqui para elas. Então, agora eu vou acrescentar a ervilha. O milho verde. É sempre na ordem o que é mais duro para o mais molinho, entendeu? Então, assim, ó. O milho verde. Agora, a ervilha, eu lavo a ervilha, eu lavo o milho verde por conta que hoje em dia nós sabemos que eles põem muito agrotóxico para a conservação da ervilha e do milho verde. Gente, por favor, lavem mesmo. Não é uma coisa assim simples, não. Vocês têm que lavar. Eu vou pôr palmito, tá? Nós resolvemos pôr palmito porque o cuscuz você pode fazer de frango, de peixe, do que você quiser. Você pode criar em cima dele, mas o original é esse aqui, tá? Então, por isso que eu estou dando essa receita para vocês. Eu pesquisei, como a gente trabalha com cultura, a gente dá tudo baseado na cultura, certo? Mais um pouquinho de água, porque era duas xícaras de água. Para não ficar muito grosso. É assim que a cozinheira está vendo, você sabia? E para ela servir para os outros, ela tem que saber como que está, né? Então, como que ela faz? Ela chega na... Põe na mão... Porque a mão é minha. Então... Agora, eu vou colocar as azeitonas. O cheiro verde. Salsinha é muito bom, viu, gente? Usem salsinha em tudo que vocês puderem. Por quê? A salsinha, ela é ótima para a pressão alta. Ela é ótima para... Ela tem sais minerais, a salsinha. Então, usem bastante. O cheiro verde é uma coisa muito importante na comida. Agora, como que eu sei? Aqui fala duas xícaras de farinha, tá? Eu poderia tranquilamente jogar ali, porque eu sei que tudo dá duas. Mas, eu vou respeitar vocês que são farinha, então, vou medir. Medir. Se faltar um pouquinho, a gente põe mais. Se não... O cuscuz é gostoso quando ele não é muito seco. Tem cuscuz que vira uma pedra, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado na hora de... A gente fala, vou virar o cuscuz. Porque até acertar com aquele daqui, você pode deixar ele sempre pronto. Você vai fazer um almoço para alguém que vai chegar na sua casa, vocês também, vocês podem fazer. Deixar ele sempre pronto. Aí, a farinha por último. Porque depois que põe a farinha, pode conservir, porque senão ele fica muito seco, tá? Então, tomem esse cuidado. É simples de tudo de fazer. Não tem segredo. Mas, o pulo do gato é esse. Não tacar a farinha tudo aqui, socar. Aí, fica uma pasta. Você não consegue... Bom, gente. Agora, eu vou virar a farinha aqui, certo? A farinha, quando a gente coloca a farinha, a gente mexe de uma vez, certo? Fica parecendo um lambu. Por isso que os tropeiros falavam, eles socaram a farinha, eles sugavam com o líquido que estava na sacola. E eles começaram, deram o nome de cuscuz, porque ele sugava todo o líquido das coisas. Tati, põe mais um pouquinho, tá? Tati. Ai, Deus. A gente colocou um pouquinho, porque acho que a Tati cortou um pouquinho mais de legumes, como a gente tem experiência. Agora, vocês podem seguir essa receita aqui, que dá certinho, viu? Agora, eu deixo dar uma cozida. E vou preparar a minha forma. A forma, eu coloco, sabe o quê? Azeite. Porque ela é fácil pra sair e o azeite é saudável, né, gente? Se eu fosse fazer pra uma visita, na casa, eu ia colocar numa forminha redonda de buraco no meio. Eu ia colocar sartinha, palmito, ovo cozido, pra enfeitar. Porque daí eu coloco, né, nela, e aí ela fica uma, uma, enfeitada pra me servir na mesa bem bonito, certo? Então, como aqui a gente vai servir pra vocês degustarem, é importante que eu coloque no, nessa forma que é mais fácil pra cortar. Tá bom? Olha, gente. Vocês viram o ponto? Eu gosto do cuscuz assim. Se alguém preferir colocar mais farinha, pra ele ficar mais seco, do jeito, fiquem à vontade, viu? Vocês podem, como que eu disse, criar em cima dessa receita, variar, façam do jeito que vocês quiserem, tá bom? Então, aqui, olha. Não grudou nada no fundo, olha. Porque é o que a gente usou, deu certinho. Então, agora eu acerto aqui, aparo direitinho, deixo ele nivelado, depois eu corto e sigo pras pessoas, certo? O nosso amor e carinho pra vocês. Vamos só ver se tá bom. Cozinhar é um ato mais arriscado do amor. É você dizer pras pessoas que amam elas, através do seu alimento. Porque eu aprendi desde pequenininha, eu tinha sete anos, quando eu comecei a cozinhar. Eu tava contando pra Tiziane que eu não sabia, quando as receitas eu pegava na revista, tinha um quarto. Eu falava, mas o que que é esse quarto? Será que é quatorze? Eu tinha sete, nem pra sete anos. Eu não tinha feito matemática ainda. Então, eu pegava lá. Um dia eu errei uma receita, fiz quatorze colheres. Era um quarto de xícara, né? Aí eu falava, eu pôo quatorze logo de uma vez, né? Aí, fui aprendendo devagar. E fui aprendendo que eu posso dar o mesmo ingrediente pra você, pra você, pra você, pra você. Nunca vai sair igual. Porque depende do amor, do carinho que você coloca na tua alimentação. Façam comida pros teus filhos, pros seus familiares. Coloque amor. E diga pra eles, eu amo vocês através dessa comida. Porque não adianta você fazer comida mal-humorada, com raiva, de saco cheio, não vai sair nada. Nada, nada, nada. Então, gente, é essa a dica que eu dou pra vocês, através desse postulho aqui. É bem simples, mas é um prato que você senta em... Porque tá quente, né? A gente tenta, nem que for de colher, porque se ele esfriar uns 15 minutos, ele vai ficar de cortar. Certo, gente? Mas como a gente quer que vocês comam ele quentinho, a gente vai dar de colher, não tem problema? Ó, porque o certo é ele ficar aqui agora, esfriar e deixar que ele corta certinho os coletinhos. Certo? Mas a gente quer que vocês experimente. Né, Paty? Tem colher, não? Tem, tem garcinha. Não, tá? Ah, essa quer tirar? Não, eu também. Mas é o seguinte, tem alguém aqui que é do Celta, preto, que tá atrapalhando a passagem, né? Eu queria saber o que eu ia fazer. Não? Eu queria saber. Gente, tem uma comandinha. Se vocês quiserem pôr mais, eu sei se tá bom, tá? Sal. Tchau. 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 Tá bom? Dá pra passar embaixo da mesa? Tchau. 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 Olha lá, o pessoal fala, me gosta, não pode falar que eu gosto sem qualquer coisa. Senhora, se for fazer de frango ou de outra coisa, é só colocar o frango. Você cozinha o frango, você muda ali, só no lugar da sardinha, você cozinha o frango, da panela de pressão, com um pouquinho, com um caldinho desse. É que aqui na folhinha está falando que está pedindo uma quantidade de sardinha e tal. Aí se for fazer de frango, você coloca a quantidade. Olha, você cozinha um peito de frango, de ciro, mas tem ideia. Não faça nada, não joga na panela de pressão e joga ali que não fica bom. Dá uma refogadazinha no alho, na cebola. Você comeu? Não, né? Ah lá, tá. Você põe, refoga bem o frango e joga. Que nem os espasardinhos, os espasardinhos, pode ser presunto, pode ser o horólogo cozido. É que eu tive que me prender na história do... Tem que a sardinha, né? É o original. O frango, você joga aí na panela de pressão e dá uma chacoalhada e ele desfia. É prático, não tem erro. É uma comida fácil, fácil, fácil. Gente, não tem erro. Olha, foi um prazer ter vocês aqui. Eu espero que vocês voltem para as outras oficinas que nós vamos apresentar. Vamos ver se a gente vai fazer uma feira cultural de comida. A gente tem o maior prazer em recebê-las, porque o CISO é feito para o público. Olha, gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Voltem sempre. Tem um lixinho ali na saída. Obrigada pela Tati ter me ajudado. Viu, Tati? Você é meu braço direito e esquerdo. Tati. Viu. Tati. Tati. Obrigado.